Eu quero fazer uma proposta de acordo aqui. Vossa Excelência, sempre gentil com todos. Muito obrigado. Eu gostaria também de cumprimentar aqui o nosso colega, ex-colega, sempre colega, João Campos. Eu que tive a felicidade de ser deputado nessa casa com seu avô, Miguel Arraes. E tive a felicidade também de ter sido deputado com seu pai. Na época, inclusive, que tive uma passagem pelo PSB. Eu tenho certeza, João, que você representa a juventude desse país. Você representa esse novo grupo de parlamentares ou de prefeitos, executivos, enfim, políticos brasileiros que vão cuidar das reformas desse país. Portanto, o que nós desejamos, meu amigo João, que Deus possa abençoar a sua vida. Abençoar o seu mandato. Orientá-lo para fazer o melhor pelo povo do nosso Recife. Aquele povo que também, como todo povo brasileiro, tem tido as suas dificuldades, seus momentos. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer o melhor pelo nosso querido Recife. Deus o abençoe. Seja feliz. E leve um abraço a toda a sua família, a quem respeitamos muito, inclusive sua mãe. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.